Em São Paulo, em São Cristina, Foz do Iguaçu, nosso tempo previsto de voo, 1 hora e 20 minutos, Foz do Iguaçu no momento com o céu nublado, temperatura em 26 graus. Em nome da data da acelação, graça da preferência, vindo a todos uma boa viagem. Tripulação, portas automática, proxê confirmado.